É, tá bom, vou testar aqui os blocos, aham, certo, ah, redone, tá bom, agora funciona bem, Ah, o sapão, aham, certo, ai meu Deus, eu quebrei a coisa, eu quebrei o computador e acolhei a cola, mas eu sei, é, dá pra disfarçar, vai servir, não, com certeza ninguém vai cair nessa, Na verdade vou cair, tá bom, tá bom, cair, 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 c Parece escada. Eu me lembro disso. É aquele carrinho que atenta só para derrotar o Helopline. Toca aqui, hein, Paço? Legal! E se eu aumentar? Quebra. Ah, tá bom. Bola lá. Aqui, 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 aqui. Tá bom. Bola lá. Bola lá, carrinho. Uh! Isso foi... Legal! Yeah! 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 Tá bom. Abre esse aqui para mais. Então eu falei, ah, sim, foi muito legal. Daí depois destruiu tudo. Ah! Oi, Wumble. Ah! Que isso? A montanha russa! Rússia? Ah, me parece perigoso. Tá muito profundo. Eu não vou. Espera. Calma. Entra aí. Fica aí! Tá bom. A cola lá, apresto vocês. Yeah! A cola é só eu vim empurrar você. Ai! Ai! Aaaah! Aaaah! Aaah! Ah! Aaah! Aaah! Ai! Ai! Yeah! Ai meu Deus, a gente vai morrer, a gente vai morrer, a gente vai morrer, a gente vai morrer, ai, 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 que não tem mais ir, ai, 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 to andando, ai, to andando. Eu sabia que isso era possível Fazer o trabalho Acabou É, desligamos Ponto, ponto, ponto Ela vem nela Acabou Cadê eles? Estão demorando muito Lá eles Aê gente Aqui, aqui, aqui Vamos 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 Vamos